Olá pessoal, sou o Tarcísio Tech, iniciando mais um vídeo aí pra vocês e hoje eu estou com esse DVR aqui da NEC a pessoa disse que o DVR estava desligando após exibir o logo do produto e ele desligava esse é o modelo dele, o NEC, referência ao P88401 e galera, a única coisa que eu fiz nesse DVR foi substituir a fonte de alimentação substituir a fonte de alimentação e o DVR voltou a funcionar perfeitamente sem erro nenhum, então está aí a dica, caso o seu DVR esteja reiniciando ou não iniciando, faça um teste, veja se não é a tua fonte de alimentação esse aqui no caso foi só eu trocar a fonte e está aí o DVR funcionando perfeitamente ele vai iniciar aí após alguns minutos como vocês poderão estar vendo aí na tela galera, esse modelo DVR é um modelinho muito bom ele é on-feed, então você consegue ver aí na internet aqui tem a entrada para a internet aí ó está aí as configurações dele, a página inicial, onde tem as configurações e esse foi o vídeo de hoje, com essa super dica aí se você tenha gostado do vídeo galera e da dica que eu dei é só vocês se inscreverem no canal, deixem um joinha, deixem um gostei aí eu estou com uma câmera de teste para poder ver se estava né exibindo a imagem perfeitamente e estava sim então é isso galera até o próximo vídeo um grande abraço Tarcísio Tech Tarcísio Tech